Nós vamos colocando então nosso programa. Vamos com mais uma apresentação. Vamos lá, vamos lá. Música Máximo, 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 o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. Máximo, Máximo, o caminho mais curto para ganhar dinheiro. O que é isso? 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 O que é isso?